É uma agonia, uma máscara da moléstia na boca da pessoa, o nariz, a pessoa fica agoniada, bota maquiagem, sai é tudo, sai na máscara. Aff, Maria. Tá tudo misturado, como diz Thaís. É uma loucura. E tal hora você quer andar sem máscara, aí não pode, aí entra num canto, aí o povo vai espirrar o quijão na sua mão, você não sabe se é álcool mesmo, se é veneno. A pandemia da agosto, essa veio pra acabar com o mundo, viu? Não depende, né? Ai. Que o amor é sério. E a mulher que disse a mim, que agora, ela disse que quando sair de casa, ela tá fazendo ali agora no shopping, dentro do shopping, que disse que vai trabalhar o dia todinho, disse que quando chegar em casa, com o marido dela é Uber, disse que quando chegar em casa aqui vai dar, ao invés de dar uma máscara, vai dar uma calcinha pra ele cheirar a calcinha que ela passou o dia todinho. Tu já imagina aí, que eu vou lhe dizer uma coisa, viu? O povo acha que não, mas Priquete cega. Eu não digo nada a vocês. Quando uma vez eu disse no Instagram, a força que o bicho tem, vocês não tem noção. Não era pra ser chamado de Priquete, era pra ser chamado de Bulbossauro, de Pokémon, de Pikachu. E agora eles têm um cheiro, minha filha, que parece que quem usa, vicia. Por isso que eu tenho o maior medo de ver minhas amigas só de calcinha, porque quem sabe um dia eu me defenda. Repreendendo. Né? Que é, tu fica feito uma beijo, tá aí ligando, porque o povo vive falando da tua vida, é? Mulher, pode observar, quem mais fala da sua vida é um sujo. Nunca, não. Quem mais fala é quem tem a vida, pô, do passado sujo. É, mas quem fala, é por isso que eu nem ligo. Davi e fulano tá falando da sua vida. Quando eu vou olhar a vida de fulano ou o passado, minha vida é fenda. Não sei como é que o camarada se passa ainda pra se preocupar com um negócio desse. Eu não me preocupo, não. Eu não. Eu não me preocupo com as faturas que tá aí chegando, as contas de energia que tem que pagar, e as coisas. Mas me preocupar com o que o povo fala, e você não deve se preocupar também, não. Deixa de ser besta. Quando alguém falar de você é porque a vida dela tá na miséria, na derrota. É sempre assim, meu amor. Não tem pra onde. Não tem pra onde. Entendeu? Entendeu? Deixa eu buscar meu filho, que eu trouxe ele aqui no Redog, e eu nunca mais ele tinha nem vindo. Deixa eu ver, certeza que ele tá pronto. Fazer tempo. Ó, como ele é tão comportado. Vixe, que macho. Ave Maria, até eu quero é tomar banho com um homem desse. Né? Amigas, qual é aquele homem que dá banho nos cachorrinhos? Tem como dar banho em mim também? Aquele ali. Boa tarde. Boa tarde. Ave. Vixe. É vocês que dão banho, né? Sim. Que cuidam bem, cuidam assim. Pois eu queria ser um cachorro agora, viu? Ó, olha gente, meu filho como tá tão comportado. Quando ele vê macho. Que era quando esse cachorro é meio baitão, fez a mãe. Ó, como o seu bom banho. Foi lindo. Vem hidratar os cabelos. Boa tarde, querida. Tudo bom? Ó, o banho aqui no Redog é tudo. Tem a loja, ali em cima tem o pet shop, tem veterinário. Tudo tem aqui, ó. Tá aqui bem tratadinho. Dá uma raiva tão grande esse povo que já liga pra mim perguntando. Onde é que eu tô? O que é que eu tô fazendo? Vale é da tua conta? Chão saco. Vocês também são assim? Quando o povo liga. Dá ver, tá onde? Tá fazendo o quê? Pra que tu quer saber, bexiga? Às vezes tá tão distante de mim, não sei pra quê. Ah, afinal. Nada a ver isso. Pelo amor de Deus. Não, eu tava aqui esse tempo todinho, hein? Quentando entender. Membros da Igreja de Deus. Eu achando que isso aqui era igreja. Passei a meia hora pra perguntar à mulher. Moleque, que hora é o culto? Mas nem a igreja não, gente. Isso aqui é o quê? Uma loja? Tá vendo cor de cabelo? Baixa aí, que eu queria saber. Era a hora do culto. Que hora é o culto dessa igreja? Não, a igreja não, gente. É uma loja. Aí tem placa de igreja. Embaixo é uma loja. Não, ainda nem pra entender. A não ser que já estão vendendo as coisas. Os irmãos que iam comprar antes de entrar na igreja. Monte seu próprio negócio. Aí, ó. Que amanhã. A placa da igreja. Mas embaixo não vê outra coisa. Será que não teve atualização aqui? O São João não passou não, que as bandeirinhas ainda tá, é? Ai, meu Deus. Acho que eles pararam depois da pandemia. É Dilmóveis, olha. Olha. Envia aí pro Dilmóveis. Dil, rapaz, atualiza a loja. A gente tá chegando no Natal, rapaz. E Dil ainda deixou. Foi as bandeirinhas. Eu nunca vi um negócio desse, não. Dilmóveis, ó. Eita, Dil desenrolar. Ali show pro Natal, pro Carnaval. Ou pro São João do ano que vem.